Conversa com o meu povo Eucaristia e Partilha na Amazônia Missionária Quando visitou o nosso país a certa altura do encontro com os bispos o Papa Francisco pronunciou palavras provocantes e ao mesmo tempo consoladoras para todo o episcopado brasileiro e todos podem imaginar como nós os bispos da Amazônia imediatamente após a palavra do Santo Padre fomos todos ao palco para estar junto dele também para fazer como se faz por aí quando vamos às paróquias nós parecíamos crianças fazendo fotografias junto do Papa e ele muito contente diz o Papa Francisco a respeito da Amazônia há um ponto que considero relevante para o caminho atual e futuro não só da igreja no Brasil mas também de toda a estrutura social a Amazônia a igreja está na Amazônia não como aqueles que tem as malas na mão para partir depois de terem explorado tudo o que puderam desde o início que a igreja está presente na Amazônia com missionários, congregações religiosas, sacerdotes, leigos e bispos e lá continua presente e determinante no futuro daquela área queria convidar todos a refletirem sobre o que o documento de aparecida disse a propósito da Amazônia incluindo forte apelo ao respeito e salvaguarda de toda a criação que Deus confiou ao homem não para que a explorasse rudimente mas para que tornasse esta Amazônia um jardim no desafio pastoral que representa a Amazônia não posso deixar de agradecer o que a igreja do Brasil está fazendo a Comissão Episcopal para a Amazônia criada em 1997 já deu muitos frutos e tantas dioceses responderam pronta e generosamente ao pedido de solidariedade enviando missionários, leigos e sacerdotes mas eu quero acrescentar que deveria ser mais incentivada e relançada a obra da igreja fazem falta formadores qualificados especialmente formadores e professores de teologia para consolidar os resultados alcançados no campo da formação de um clero autóctone inclusive para se ter sacerdotes adaptados às condições locais e consolidar, por assim dizer o rosto amazônico da igreja misto-lhes peço por favor para serem corajosos para terem parresia no mesmo dia após o encontro com o Papa todos os bispos puderam cumprimentá-lo pessoalmente quando chegou a minha vez eu me apresentei como arcibispo de Belém na Amazônia ouvi dele expressões semelhantes ele me segurou nos ombros e disse sejam ousados tenham coragem se lhes faltar a ousadia já estarão errados de princípio a arquidiocese de Belém quer ser ousada ao realizar em terras amazônicas pela segunda vez um congresso eucarístico nacional programado para os dias 15 a 21 de agosto de 2016 convocando todo o Brasil para celebrar conosco a grandeza do mistério da Eucaristia o 17º congresso eucarístico nacional se realiza no 4º centenário do início da evangelização da Amazônia e da fundação da cidade de Santa Maria de Belém do Grão Pará a estação do congresso eucarístico é convocação a todo o Brasil reunido e peregrino para viver e testemunhar a vocação que é nossa e de toda a igreja nosso tema é eucaristia e partilha na Amazônia missionária queremos viver juntos o congresso para que se realize mais uma vez aqui em Belém o portal da Amazônia o que acontece na igreja desde os seus albores eles o reconheceram no partir do pão o lema que escolhemos nossa história amazônica é marcada pela generosidade de levas de missionários irmãos e irmãs que vieram de tantas partes do Brasil e do mundo para trazer a boa nova do evangelho nos séculos que nos precederam somos imensamente gratos por tudo que recebemos e os frutos não se fizeram esperar pois aqui existe um povo não só missionado e ajudado por tantos outros mas com uma raiz missionária latente e tantas vezes já pujante em nossas veias da fé sabemos o quanto a Amazônia pode oferecer ao mundo e à igreja para que nossa pobreza partilhada contribua para a edificação do reino de Deus a imensidão das terras amazônicas nos inspirou a realização de uma peregrinação pelos espaços da fé conduzidos pelas mãos do Senhor Jesus ele passou pelas estradas da Galileia e da Judéia e por algumas áreas circunvizinhas em regiões de estrangeiros mas peregrinou de lá para cá em terras e corações nós também percorremos distâncias seguindo o roteiro da fé mais do que um passeio por terras diversas em preparação ao congresso eucarístico e à luz do tema deste mesmo congresso com Jesus conhecemos o mistério de sua presença e da eucaristia começando por Jerusalém sabemos que de lá se irradiou o conhecimento e a prática da vida eucarística da igreja a que desejamos ser fiéis até que ele venha o primeiro que nos relatou a história da última ceia e primeira missa foi São Paulo de fato eu recebi do Senhor o que também vos transmiti diz o apóstolo e a igreja peregrina na história aprofundou o mistério e testemunha esse mistério por toda parte do nascer ao pôr do sol o Senhor antecipou sacramentalmente sua entrega na última ceia após a ressurreição ele se manifestou a vários dos seus discípulos amigos e amigas como somos peregrinos na história pedimos ajuda aos discípulos de Emmaus para aprender a reconhecer no partir do pão nosso desejo sincero é que todos os participantes do 17º Congresso Eucarístico Nacional reconheçam sua presença e se tornem missionários e missionárias levando consigo a riqueza do que vivemos juntos ao reconhecer no partir do pão lembramos-nos do nosso nome Belém Casa do Pão da mesma forma com que ressoou o convite ao 6º Congresso Eucarístico Nacional aqui realizado ou como ecoou de Brasília para o Brasil o anúncio feito em 2010 no encerramento do 16º Congresso Eucarístico Nacional desejamos que o Brasil inteiro repita conosco vamos a Belém para ver o que aconteceu segundo o que o Senhor nos comunicou após a ressurreição o Senhor apontou para a Galiléia onde reconhecemos nosso horizonte aberto na Amazônia e em todo o Brasil para levar adiante nossa responsabilidade de discípulos missionários em nossa Nazaré inspirados pela devoção à Rainha da Amazônia Nossa Senhora de Nazaré e por ela conduzidos encontramos as indicações para vivermos os frutos pastorais do 17º Congresso Eucarístico Nacional oferecendo-as como dom a todo o Brasil enfim coerentes com a devoção mariana de nossas terras amazônicas vamos a Casa de Maria Mulher Eucarística que nos conduziu pelas mãos para viver o 17º Congresso Eucarístico Nacional querido irmão querida irmã é assim que nós nos aproximamos do 17º Congresso Eucarístico Nacional preparemos bem o nosso coração estejamos bem dispostos prontos a viver com intensidade a graça que o Senhor abre para todos nós porque as fontes dessa graça estão totalmente abertas para que nós participemos do mistério da Eucaristia e de todos os frutos dessa Eucaristia na vida dos cristãos e para a vida do mundo aceite o convite que lhe faço a participar conosco do Congresso Eucarístico Nacional especialmente você que mora na Arquidiocese de Belém você que mora nas várias Dioceses da Amazônia você que mora nas Dioceses próximas de Belém você estará conosco para acolher as pessoas que virão de outras partes do Brasil para recebê-las bem e para celebrarmos o mistério da Eucaristia e daqui nasçam muitos frutos para toda a nossa igreja permaneça conosco daqui a pouco estamos de volta conversa com o meu povo caríssimo irmão caríssima irmã a primeira palavra depois da nossa reflexão tem como referência a realização da jornada mundial da juventude em Cracóvia na Polônia o Papa Francisco está lá com a juventude do mundo inteiro hoje o Santo Padre faz a visita ao Santuário da Divina Misericórdia tem a Santa Missa com religiosos e religiosas e participa da grande vigília preside a grande vigília com os jovens vigília que vai se estender por toda a noite ontem o Papa visitou dois campos de concentração Auschwitz e Birkenau e depois visitou um hospital pediátrico o Santo Padre visita esses dois campos de concentração posso dizer-lhes que esta é uma das impressões mais fortes deixadas em meu coração quando estive na Polônia eu fui para o Santuário de Chestocova onde participei da Santa Missa que era presidida pelo cardeal Divich Stanislaw Divich e ali eu concelebrei com ele e ele me convidou para estar em Cracóvia no dia seguinte que era uma grande festa mariana no mês de agosto e assim eu fui a Cracóvia e concelebrei com ele e aqueles dias ali em Cracóvia eu estava hospedado numa casa dos padres lazaristas eu fiz algumas visitas que marcaram muito o meu coração eu visitei a cidade de origem de São João Paulo II visitei o Santuário da Divina Misericórdia fui ali rezar perto do túmulo de Santa Faustina e visitei esses dois campos de concentração onde o Papa passa um tempo hoje devo dizer diz que quando entrei neste campo de concentração de Auschwitz onde foram mortos algumas figuras importantes como São Maximiliano Coube coisa impressionante o que aconteceu ali eu me lembro que eu entrei num silêncio profundo não queria conversar com ninguém eu peguei o terço e passava por aqueles lugares aquelas salas tétricas com restos colocados ali dos tempos do campo de concentração para memória para que ninguém esquecesse era impressionante eu passei aquele tempo ali apenas em oração quando fui a Birkenau que é em frente também tétrica aquela situação você vê como esses filmes de época de campo de concentração exatamente como a gente vê nos filmes os trilhos ali estão onde chegavam aquelas levas de judeus vindos de tantas partes da Europa como é possível que a humanidade desça a um nível tão baixo naqueles dias eu rezei muito e rezei pedindo que nosso senhor abrisse o coração das pessoas hoje o Papa visita esses lugares tenha certeza de que a sua palavra vai ressoar pelo mundo inteiro mas há poucos dias quando o Santo Padre viajava de Roma para Cracóvia até aterrissar no aeroporto São João Paulo II o Papa respondeu algumas perguntas dos jornalistas nós sabemos que nesses dias aconteceu um atentado terrível que mostra que também a igreja e os cristãos enquanto católicos se tornam alvo de atentados terroristas entraram numa igreja mataram um sacerdote santo de 84 anos e fiéis que ali estavam participando da Santa Missa essas pessoas foram mortas e já houve grupos de extremismo que reivindicaram a autoria desse atentado mais uma vez a França foi alvo dessas realidades e agora dentro de uma igreja o Papa Francisco no avião quando perguntado ele disse não se trata de uma guerra religiosa não é uma guerra entre religiões porque as religiões buscam a paz ele já falou várias vezes que o nosso mundo já está numa terceira guerra mundial espalhada por todos os lados e ele usou uma frase que caiu bem dentro do coração de tantas pessoas e o mundo inteiro repetiu nesses dias justamente porque a situação que vivemos é tão grave que as pessoas ficam como que sedentas esperando alguma palavra de esperança e não existe hoje liderança mais significativa em nosso mundo além daquela que é do Papa Francisco porque o Espírito Santo prepara a pessoa adequada para ser sucessor de Pedro em cada tempo hoje mesmo meios de comunicação ou correntes absolutamente laicas e até anti-igreja não conseguem deixar de reconhecer a liderança do Papa Francisco e o Papa disse o mundo está em guerra porque perdeu a paz é que a paz não é resultado de uma negociação entre partes que estão lutando a paz ela antecipa porque a paz aprendemos com São Paulo é fruto da ação do Espírito Santo quem se deixar conduzir pelo Espírito Santo com toda certeza terá a paz interior e espalhará a paz diante de quem quer que seja mas é necessário adquirir essa paz interior que é resultado da ação do Espírito da resposta da abertura do coração da parte de todos nós queremos tomar consciência dessa realidade queremos vivê-la e queremos ajudar o mundo a ser melhor eu peço a todos que estejamos de verdade muito unidos ao Papa Francisco de hoje para amanhã a grande vigília amanhã a missa de envio as nossas televisões católicas transmitem a partir das 5 horas da manhã no horário nosso aqui do Brasil depois o Papa tem o encontro com os voluntários e depois ele retorna a Roma e os jovens daqui de Belém são mais de 200 os que participam e jovens do Brasil inteiro temos a certeza de que voltarão da jornada mundial da juventude marcados fortemente pela graça de Deus é o que nós temos dentro do coração e pedimos para todos aqueles que participam nesses dias dessa jornada mundial da juventude um grande encontro que se repete de tempos em tempos e desta feita acontece na Polônia na terra de João Paulo II ali na Cracóvia nós queremos agradecer a Deus por tudo isso que está acontecendo uma segunda vertente de reflexão para este sábado é que todas as nossas atenções agora se voltam para o 17º Congresso Eucarístico Nacional Espero que você que me acompanha agora juntamente com a sua família já esteja plenamente convencido convencida de que não podemos faltar na presença no 17º Congresso Eucarístico Nacional há possibilidades de participação para todos ninguém pode se excluir repito uma explicação diante de perguntas que me são feitas nós temos quatro celebrações que acontecem no Estádio Olímpico do Mangueirão por limitações estabelecidas pelas autoridades de segurança e não são limitações que nós escolhemos mas são obrigações a serem cumpridas por nós nós não podemos acolher todas as pessoas dentro do Mangueirão as pessoas que quiserem ir a essas celebrações no Mangueirão por favor faça a sua inscrição pela internet ou na Cúria Metropolitana quem faz a sua inscrição prévia receberá um crachá e este crachá é o passe necessário para passar pelas catracas do Mangueirão é muito importante que você tome consciência disso mas nessa semana nós entregamos aos vigários episcopais e eles já estão destinando às paróquias umas pulseiras de identificação para as pessoas que querem ir a uma dessas quatro ou as quatro grandes celebrações então cada região episcopal recebeu três mil e quatrocentas pulseiras para cada dia a serem distribuídas nas paróquias porque quatro pulseiras com cores diferentes porque você pode encontrar uma pessoa que quer ir apenas a celebração de encerramento no Mangueirão você encontra uma outra pessoa que vai na quinta-feira porque a primeira comunhão de uma criança de sua família outras pessoas a juventude por exemplo certamente desejará estar na sexta-feira que é a missa com a juventude no último dia todos estarão reunidos no Mangueirão nesses dias telefonei a Dom Carlos Vercelete por causa do seu aniversário de vinte anos de ordenação episcopal que ocorreu na quinta-feira e ele me disse a quantidade de gente deve vir uns cinquenta sessenta ônibus para o encerramento do no sábado para a missa e a procissão dentro do estádio nós temos outras celebrações na terça-feira sete lugares diferentes espalhados na arquidiocese na quarta-feira portal da Amazônia aberto para todos 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 cada dia de manhã as missas na catedral às oito horas da manhã presididas pelos cardeais ou pelo anúncio apostólico no sábado a jornada da reconciliação em todas as paróquias no domingo a missa no cão em frente à basílica e depois a procissão do triunfo eucarístico e quem está em casa por motivo de saúde ou de idade não pode sair esse meio que chega até você agora nossa TV Nazaré rádio todos os meios de comunicação nossos transmitirão tudo 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 do congresso eucarístico nacional portanto ninguém fique de fora ninguém se exclua organize-se em relação ao seu trabalho ou as possibilidades de participação para que nós tenhamos como temos a certeza que teremos uma grande participação do nosso povo porque nós acolhemos as pessoas que virão de outros lugares desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém Amém